Primeiro, cumprimentar todos os radialistas do país. Quando eu digo radialista, não é só aquele que opera com microfone, que leva a informação, a boa informação, o entretenimento da sociedade, mas também o operador de áudio, aquele que está ali nos bastidores, aquele que faz com que, através de um bom equipamento, do seu trabalho técnico, o locutor possa cumprir a sua obrigação, o seu dever, uma satisfação que ele tem de levar a boa mensagem. Então, receba todo o profissional da comunicação, todo o radialista, meus cumprimentos, a certeza de que esta casa está atenta aos projetos que tramitam aqui, que vai desde a regulamentação da profissão, do dia do radialista, que já foi aprovado, mas também a questão do teto salarial deste profissional, da aposentadoria especial deste profissional radialista, que nós sabemos que temos que tratar iguais como iguais, mas diferentes como diferentes. Ele que faz um trabalho também de risco, por que não dizer, quando ele leva a informação para a sociedade, portanto, é necessário que esta casa esteja vigilante, apoiando essa agenda legislativa dos radialistas e, ao mesmo tempo, incentivando para que instrumentos de rádio possam se ampliar. A rádio continua viva, mais viva do que nunca. A prova disso é que hoje ela evoluiu e você pode, por exemplo, ouvir a rádio de qualquer canto desse país, qualquer canto do mundo, através de um smartphone, de um aparelho de celular, onde 220 milhões de brasileiros hoje têm acesso a ele. Portanto, a rádio vem evoluindo com a modernidade e, com isso, o profissional de rádio tem o seu papel garantido na sociedade e, com isso, vai continuar levando a boa informação à sociedade brasileira. Brasília em Destaque Destaque